Veja quem é o candidato do Zeca do PT no Mato Grosso do Sul. O meu candidato aqui é o 45, chamado Eduardo Rídeo. Veja de novo. O meu candidato aqui é o 45, chamado Eduardo Rídeo. Enquanto isso, na motossiata do Bolsonaro... Fora Rídeo! Fora Rídeo! Fora Rídeo! Fora Rídeo! Eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul. Votem no capitão contar para governador. Começa agora o programa do Capitão Contar. 28 Governador. Bolsonaro de verdade. Olá, pessoal. Você deve estar vendo que o Rídeo, ao invés de trazer propostas, começou a fazer um programa com ataques mentirosos contra mim. Partiu para o desespero e ainda se apresenta como novo, mesmo estando há anos no governo Zambuja. Pior ainda é querer fazer comparações. Então vamos comparar. Assista esse vídeo. Qual o déficit hoje habitacional no Mato Grosso do Sul? Olha, eu não saberia te dizer exatamente, Carmen. A gente tem que fazer esse levantamento, mas eu posso levantar e te passo depois desse dado. Vamos ver de novo? Um secretário de governo deveria responder essa. Olha, eu não saberia te dizer exatamente, Carmen. A gente tem que fazer esse levantamento, mas eu posso levantar e te passo depois desse dado. Se ele que está no governo Zambuja há anos não sabe responder qual déficit é habitacional, pede o boné e vai para casa. O Rídeo e seu chefe, a Zambuja, deixaram mais de 70 mil famílias sem casa. Mais de 70 mil famílias sem casa. Agora, tem perguntas que realmente eu não sei responder. Como superfaturar 41% na compra de cestas básicas na pandemia, como aconteceu no governo que o Rídeo representa. Como pagar cartilhas educacionais acima do preço para uma empresa que nem gráfica é, como aconteceu no governo que o Rídeo representa. Como colecionar escândalos de corrupção com recebimentos de propinas milionárias, como aconteceu no governo que o Rídeo representa. Pessoal, essas eu realmente não sei responder. O que eu sei é que o tipo de experiência e de preparo do Zambuja e do Rídeo não servem para Mato Grosso do Sul. Capitão Contar é preparado, formado na Academia das Agulhas Negras e pós-graduado em Logística e Gestão Pública. Capitão Contar é corajoso. Deputado estadual mais votado da história denunciou a corrupção do governo Azambuja. Capitão Contar é Bolsonaro raiz. Ao contrário do Rídeo, que tenta pegar uma carona com o Bolsonaro, Contar sempre esteve ao lado do presidente. Chega deles. Capitão Contar, governador 28. Bolsonaro de verdade. É 28, 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 é 28. Capitão Contar para governador. Vem pra gente. Gostaria de pedir a atenção do seu voto para o Capitão Contar. Capitão Contar, porque esse defende Deus, pátria, família, assim como o presidente Bolsonaro. Dia 30, é Capitão Contar e o presidente Bolsonaro para a gente manter o Brasil no Sirius Sérgio. Capitão Contar. Capitão Contar tem as melhores propostas para o MS. Fim das filas de exames, consultas e cirurgias. Vou fortalecer o SUS e promover parcerias com hospitais particulares para fazer o trabalho que o Azambuja e o Rídeo não deram conta de fazer. Combate à corrupção. Chega do Mato Grosso do Sul ser notícia nacional pelos escândalos da turma do Azambuja. Cortar impostos. O dinheiro vai ficar com quem mais precisa. O governo Azambuja dá 6 bilhões de incentivos para grandes empresas. Eu vou mudar isso e ajudar também os pequenos e médios empreendedores. Bolsonaro de verdade é Capitão Contar. É 28. 28. 28. 28. 28. Não dá para a gente esperar resultados diferentes com as mesmas pessoas governando há tanto tempo o nosso Estado. Esse grupo político que já está aí mostrou a que veio. Para eles, as pessoas não foram prioridade. Mas o nosso povo já mostrou que não perdeu a fé. E o resultado das urnas no primeiro turno mostrou isso tudo. Nosso povo tem fé na mudança. No novo de verdade. Agora temos a oportunidade de limpar toda a sujeira no Estado de Mato Grosso do Sul. Para isso, eu conto com o seu voto. Dia 30 é dia de luta. Vamos eleger Capitão Lá e Capitão K. Capitão Contar. Governador 28. Bolsonaro de verdade. Governador 28. Governador 28. Governador 29. Governador 29. Governador 29. Obrigado.